Puxa o bonde Tem medo de leisão pro funk da quebrada Pro iguinho em funk insano Só parceiro, só moleque bom Quem vai puxar? Ó Ninguém quer saber mais de amar O amor acabou Só a múmia coroa Do cara de boa Faz o que quiser fazer Beber que se exploda Tá a noite toda E você Se é esse grande bem sofrer Vamos arrem Ebola Mas eu creio que você é o poder Poder Ô, bebê Desde que você não chegou a ver Porque eu não tinha nem o que eu tomei Agora tudo nós podemos escolher Beber, vou perguntar pra você Será que você ia me desmerecer? Será que você ia estar comigo no rolê? E essas instações pra eu entender Não posso me apegar, eu vou te atar, vou dizer É que sou barato de oposta Continua, continua o rasteiro, rasteiro E se eu tivesse uma nave louca? Se eu fosse dono da boca, um pezinho eu ia ter Mas como a vida é e sempre foi louca Eu chamava à toa, ela nada de responder Passava de bike e às vezes pode Já me viu levar sacode no planar na tua esquina E quando o chinelo arrebentou O mundo ao capotou E hoje você tá caída Gira que gira mundão É lindo demais ver as voltas que o mundo dá Não me quis de bike não Quando eu lançar um robozão na garupa Você não vai andar Gira que gira mundão É lindo demais ver as voltas que o mundo dá Não me quis de bike não Quando eu lançar um robozão na garupa Você não vai andar E se o Neymar fosse pra faculdade Ao invés de ter jogado futebol O que seria da minha infância agora Se a linha chilena ainda fosse seró O que seria do Ricardo Muniz Sem um foguetão pra ele poder trocar E se o Mano Paul que contratasse o Sinceres Ele não teria história pra contar Minha avó não ia parar de irritar Querendo a Telecene e mandando eu comprar Reconhecimento é a palavra-chave Pra fazer valer o esforço da vida Quem corre atrás dos sonhos de verdade Vira vencedor no final da corrida Reconhecimento é a palavra-chave Pra fazer valer o esforço da vida Quem corre atrás dos sonhos de verdade Vira vencedor no final da corrida O tio a lasqueira daquele jeitão Então pega blunt, polo, crack, tag e vai pra match O mundo volta gigante, olha lá, olha aí novamente Voa no baixo, mas sempre com os pés no chão E nossa conduta não muda por causa do cifrão E a bandida fala que nós é presença Vida na parede, acima, olha com o rumo da Vincel E o sol estrala, joga o arroz na cara Divulga nos coxa com o sujeito ao seu placa Pera, porta, porta, janta, pesa de amicórdia Avisar a chatela, mas vai pra cá de meiota Puxa o bote, eu já do cheiro que ela bota Especialista é nóis nas pistas, não grava uma roda O protetor não dóna, a missão não é fada De uma loja, menina gordura e vi na gandaia Pegar pesado na falada, é calma e garrafada E os quebrados japoneses tem fumaça em comandada Imagina na mente, forra, claro que é fato Um garoto preto passando, vão dizer que é uma sorte Isso me dá a julgar, o livro pela capa Vários desestacos com você, mas não deseja a sorte Família que sempre está apoiando E o que vai acontecer, vão dizer que foi sorte Nada disso, papai do céu tá guiado Botei o pé, colhei o bem, agora eu tô Café jogaram na minha cara, te emprestaram roupa Hoje é só tome lacoste, no pé ou doze mola Cabelinho tá na régua, lancei o disfarçado Até as que desprezavam, hoje tá já no bora Diria que o neguinho foi botado Sem um real no bolso, ia dar a volta Por cima, tá trajado, o lecote tá julgado Não sou uma efona, em uma casa farra Imagina na mente, forra, claro que é fato Um garoto preto passando, pode deixar a cara Isso me dá a julgar, o livro pela capa Vários desestacos com você, mas não deseja a sorte Aí! Criminoso, vida louca, ela quer a fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador Faço funk por amor, ela só gosta de bagulho Sabe se eu fosse dono da boca Criminoso, vida louca, ela quer a fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador Faço funk por amor, ela só gosta de bagulho É que o não eu já tenho, então eu vou atrás do sim Mas a realidade é diferente Me apresentei com meu papel, minha caneta Com meus funk, minha língua, mas eu prefiro quem medir Não ganho CBR mil, nem vou pra um vale a mil Tu mundo aqui é dos outros Só tenho minha disposição Minha decepção E meu vazio no no bolso Se eu cresci, tu não quer a pena Se não vou chorar, eu vou sorrir Tu não me faz final Parece até clichê Faleço pra você Mas você vai ver, minha coisa vai melhorar Já passei mó frio de madrugada Dormi pra fora de casa e ela não tá nem aí Essa minha namorada é surtada Tentou me dar vassourada, ainda bem que eu corri Mas se eu pego ela na porrada Vai dar mó, B.O. Maria da terra é foda É direto pro xilindrão Se eu pego ela na porrada Vai dar mó, B.O. Maria da terra é foda É direto pro xilindrão Eu vou fumar um do bom Só pra tranquilizar Colominha, deixar a paz Dá nem vontade de brigar Vou fumar um do bom Só pra me relaxar Mas se ela vir querer brincar Eu vou mandar e te cantar Mas se eu pego ela na porrada Vai dar mó, B.O. Maria da terra é foda É direto pro xilindrão Se eu pego ela na porrada Vai dar mó, B.O. Maria da terra é foda Lacro, lacro É isso mesmo, família Faz um abraço Vamos aqui, galera Tamo junto